Oi, minha gente, bora começar mais um vídeo. Fala oi, Lorena. Oi. Tá jogando bola dentro do apartamento pra quebrar a casa. Gente, sabadão, bora começar um vídeo com uma novidade que quase não acontece aqui. All right. A novidade é o quê? O Marcelo vai fazer churrasco. Gente, sabadão. E agora são duas horas da tarde, o Marcelo acabou de chegar na rua. Vou começar mais um vlog com vocês, vamos ver o que vai ser esse nosso fim de semana. E eu já te convido pra se inscrever, se você ainda não é inscrito, pra curtir o canal, esse vídeo. O canal não, esse vídeo. E bora lá. Ó, gente, tem um Marcelo aqui, como eu mostrei pra vocês, ó. A vida dele é isso aqui, né, Marcelo? Aí, ele me ligou da rua e falou assim, preta, tira algumas coisas do freezer pra gente fazer churrasco. Eu, sem pensar duas vezes, já logo tirei, porque assim não suja a minha cozinha, né? Aí tirei aqui, ó, um bife ancho, esse aqui eu não sei que carne é. Isso aqui é a asinha, a linguiça, a manta de azeitona preta. É uma linguiça, gente, isso aqui é muito maravilhoso. E pãozinho de alho, e tá muito bom. Ó, gente, vou me ajeitar aqui, ó. E aí eu fico esperando ele me servir. Né, amor? Sábado é minha folga. Tá certo. Ele tá ali, já saíam uns pãozinhos de alho que eu nem mostrei pra vocês. Aí agora aqui, ó, acabei de pegar uma cervejinha pra nós. Que é assim que se trabalha, né? Sábado. Gente, pensa num homem friorento. Ó lá a menha dele, essa patilhinha. Essa patilhinha eu comprei pra ele numa lojinha lá em Santana, tem anos que ele tem. E ele usa o tempo todo, né, amor? Tá com frio, amor? Não, né, na frente da churrasqueira. Aí vamos ver essa linguiça. Gente, isso aqui é a manta. Ai, amor, quebrei. Ai, gente, não vai focar, mas olha só. É uma delícia daqui, vocês não têm noção, não. Aí tamo na breja, a dona Lorena tá aqui. O Murilo viu que eu liguei a câmera, já saiu correndo lá pra dentro. Ó, gente, deixa eu mostrar mais de pertinho aqui a manta de azeitona. Ó, gente, vocês não tão entendendo, não. Vamos ver. Tá com preguiça, filha. Vou tirar esse sovaquinho aí. Como que é, amor? A dancinha? Nossa, assim, nada. Eu tava reformando, assim. E aí No one else would find your beauty newly mais Hi, hip toes, nose down Cause I have found that I am walking up in line Being yours and being mine A menina esfriou ali, que a gente não aguentou, entramos, apesar de estar claro ainda, nossa senhora, um vento gelado sem condições de ficar ali. Aí a Lorena tava jogando videogame aqui, agora foi pro quarto, ainda tá aqui passando desenho na televisão, que eu confesso que eu tô com preguiça de pegar o controle ali. Sabe o que eu tô pensando? Tô pensando em fazer um bolo de chocolate. Vou olhar pra ver se tem as coisas. Tem ovo, tem leite, tem chocolate em pó e tem farinha, então acho que dá pra fazer, né? Vou ir lá ver. Vida, topa um bolo de chocolate? O Marcelo é uma formiga, gente. Ele vive pedindo bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. O que um bolo de chocolate não faz? Então vou fazer pra gente. Minha gente, levantei do sofá, são 6h09 agora, eu vou fazer o bolinho que eu falei pra vocês que ia fazer, vou colocar vocês aqui. É aquele bolo que eu sempre faço de chocolate, que a gente bate com água, é muito prático. Então eu vou mostrando pra vocês aqui, tá? Vou guardar essas coisas que estão aqui. Aqui tem uma loucinha aqui do churrasquinho. Uma loucinha, gente. Uma louça, duas vasilhas. E vou colocar na máquina de uma louça. Pronto. Coloquei tudo na máquina, agora vou começar a pegar as coisinhas pra bater o bolo rapidão. Gente, essa receitinha aqui, ela não tem erro, tá? São 3 ovos. Uma xícara e meia de açúcar. Aí aqui, gente, ó, é só bater. Eu vou ir fazendo aqui e aí eu vou deixar todos os ingredientes tudo certinho aqui na descrição do vídeo, tá? Tchau. 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 uma colher. Tá muito fofinho. Ai, vai desmanchar tudo. Esse bolo é maravilhoso demais. Meu Deus, eu cortei muito fininho. Tá bonito. Tá desmanchando. Ai, meu Deus, virou uma paçoca. Minha, gente, vocês viram isso? Esse bolo, ele simplesmente desmancha. Vocês viram que eu fui pegar e ele desmanchou todo, né? Olha isso. É o bolo mais fácil do mundo e o bolo mais gostoso do mundo. Minha gente, nem sei. Eu nem sei o que dizer sobre esse bolo. Olha só. Ele simplesmente despedaça. Ele esfarela de tão fofinho que ele fica. Eu vou deixar todos todos os ingredientes aqui embaixo e é só misturar, tá? Não tem, não tem dificuldade nenhuma pra fazer esse bolo. É muito bom. Minha gente, depois do bolo, sentei aqui agora, peguei minha caixinha de esmalte. Olha só, a Marcela tá tentando arrumar a TV ali. Peguei aqui, ó, minha caixinha de esmalte e vou fazer as unhas. Marcela tá terminando de arrumar a TV, vou colocar alguma coisa pra assistir. Não sei se põe o filme, se põe uma série. E... Aliás, gente, se vocês estiverem assistindo alguma série boa, algum filme bom que saiu na Netflix, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, porque ultimamente eu tô rodando, rodando, rodando e não consigo assistir nada. E é isso, bora fazer essas unhas aqui, porque eu demoro uma vida inteira. She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something about her features You'll find the beauty goes much deeper Once you get to meet her You see her walking down the boulevard She got the posture of a superstar She looks so fly in those boochies lights Yeah, yeah I wonder what she hides under her disguise Yeah, 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 yeah And all the girls around the world they wanna be And all the dudes you're tryna score like it's fever She lives a double life What's on the show? What's under this subtle smile? We'll never know She's a Mona Lisa Mona, Mona, Mona Lisa Everyone's lining up to see her Mona, 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 Mona Lisa There must be something that features You'll find the beauty Bom dia, minha gente Domingão por aqui Ontem acabei nem voltando mais Vocês vão ficar escutando o look roncar de fundo Mas olha só Fiz as unhas Pintei as unhas de pretinho Olha, fiz os pés também E isso me custou várias horas, né? Porque eu começo a assistir TV e fazer o pé e a mão ao mesmo tempo e eu demoro muito E aí eu fiquei aqui um tempão, gente Eu sei que a gente assistiu sérias a gente assistiu filme A Lorena veio A gente colocou outro filme E ficamos aqui Não teve nada de mais Aí o Marcelo fez lanche Acabei nem mostrando pra vocês mas é porque eu tava fazendo a unha, né? E o Marcelo pra gravar, gente Ele não é a cara dele, não Então ele fez lanche pras crianças Todo mundo comeu E aí a gente foi deitar Agora Só eu acordei Nem sei Cadê meu celular? Vou mostrar a hora pra vocês Olha só Agora São nove e quarenta e oito Não dá pra ver, né? E E vou deixar eles dormirem mais um pouco porque foi todo mundo dormir de madrugada Já era de madrugada a hora que a gente foi deitar Então eu vou resolver agora o que eu vou fazer de almoço hoje que eu ainda não sei Eu queria fazer algo rápido, sabe? Mas como todo mundo já sabe eu de domingo eu sei lá o que acontece comigo Eu não funciono direito, não Que aí o almoço sai três quatro horas da tarde Na verdade eu fico bem de boa Eu não fico me cobrando de nada E a gente aproveita o domingo Todo mundo fica na preguiça E a gente fica bem de boa Então Mas eu queria ver já o que eu vou fazer pra pra ver se esse almoço hoje sai um pouquinho mais cedo A gente fica coberto no sofá com a manta A manta tava espalhada E aí o que vai acontecendo? Vai virando uma catástrofe na sala Que aí todo mundo vê que tem alguma coisinha jogada Isso daí é até uma dica Vê, gente Quando vocês verem que já tem duas três, quatro coisinhas assim espalhadas Já vai lá e já pega Já vai lá e dá um jeito Sabe por quê? Porque aí o pessoal olha e fala Hum Tá tudo bem Eu vejo que o pessoal tá de boa Então vou colocar aqui Então vou colocar ali Então vou colocar aqui Quando a gente vai ver Viu uma bagunça Eu vejo por aqui Por exemplo Se eles veem que tá tudo arrumadinho Eles vão mantendo Agora se eles veem que tem coisa fora do lugar Ah, minha filha Aí a festa do Caquinho Entendeu? Então eu já vou juntando Ó Fio do celular Aí já vou colocando tudo num cantinho E aí a sala já tá assim, ó O tênis do Marcelo tá ali Não vou entrar lá no quarto pra ele não acordar Mas aí fica tudo assim Vou levar isso aqui pro quarto da Lorena que tá limpo Pera aí Pronto, gente Ó Agora sim Já deixei tudo em ordem Agora só tá a cozinha assim Deixa eu mostrar pra vocês Que ontem eu fiz o bolo Né? O Marcelo fez o lanche Ó A frigideira do lanche tá aqui As coisas que eu fiz A cauda tá aqui O Marcelo tomou mais uma cervejinha Porque a lata dele tá aqui Tá assim Ó Então Daqui a pouco eu já arrumo tudo isso daí E aí eu vejo a mistura Eu vejo o que eu vou fazer pro almoço Então eu conto isso Gente, acabei... Ai, meu Deus do céu Essa máscara Qualquer dia me mata Acabei resolvendo Que vou no mercado Pra comprar bife Porque eu vou fazer Bife empanadinho Sabe? Bife a milanesa E aí as carnes Que tem aqui em casa Não dá pra fazer Bife a milanesa Porque ou é uma carne Mais pra fazer de panela Ou é uma carne Que é pra churrasco E aí é desperdício, né? Então eu vou no mercado Agora rapidão Vou lá buscar a carne E a gente já volta Vou fazer bife a milanesa Vou fazer uma saladinha Um arroz Bem gostosinho E só, gente Bem simples Pronto, minha gente Já cheguei aqui Já comprei as coisas Comprei até coisas Que não devia, sabe? Agora tirar tudo aqui Higienizar Começar o almoço Porque eu já nem sei Que horas são Já já a gente se fala De novo Minha gente Cheguei Olha só Comprei pinhão Quem aí gosta de pinhão? Gente Eu amo pinhão Marcelo ama pinhão Murilo ama pinhão Comprei Ele foi logo Um quilo de pinhão Aí comprei também Aqui bife de coxão mole E comprei chuchu Que eu tô com vontade de comer Mortadela e pão Que mais tarde A gente já vai fazer Um lanche Pra janta Porque com certeza Isso aqui não vai dar Pra almoço e janta Então bora Vou correr aqui Vai ser tudo bem simples Eu vou mostrando Pra vocês aqui E é isso Ó, gente Então vou começar a fazer aqui Vou fazer o temperinho Da minha carne Então eu vou colocar aqui, ó Uma colherzinha Do meu temperinho Caseiro de alho Que tá já escuro Porque tá Já tá oxidado, ó Acabou até Preciso fazer mais Vou colocar aqui em cima também O meu chimichurri defumado Que agora eu já estou Apaixonada nele Pimenta do reino Sal E molho shoyu também Agora a gente mistura Tudo isso daqui Faz uma pastinha Bem boa Vou colocando os bifes Aqui aos poucos E temperando Pronto Pronto, gente Agora eu vou preparar o empanadinho E já vou ir colocando na forma Pra assar Porque é bem rapidão Ó, gente Então coloquei aqui no prato Farinha panko Queijo ralado E agora aqui Pra fazer o empanadinho A gente precisa de Algo líquido, né Normalmente a gente faz com ovo Como eu vou fazer no forno É a primeira vez que eu tô fazendo no forno Não sei se vai dar certo Não sei como vai ser Eu quero algo mais cremoso Pra aderir a farinha aqui Na carne Então Vou colocar aqui, ó Mostarda E eu vou colocar também Um ovo, tá? Eu gosto de temperar Com um pouquinho de sal Esse ovo E uma pimentinha também, tá? Pra dar um gostinho E agora É só bater tudo isso daqui, ó Gente, olha que cor bonita que ficou Agora eu vou misturar bem aqui também, ó A farinha panko aqui com o Queijinho parmesão ralado Agora eu vou pegar o bife E vou passar aqui, ó Escorrer bem Aí agora, ó Coloca aqui E aí a gente joga aqui por cima A farinha E aí é só empanando, gente, ó Eu tô fazendo com a farinha panko Porque ela é mais crocante E eu acredito que No forno Vai ficar melhor com a farinha panko Quando eu faço, gente Bife a parmegiana Bife a milanesa Assim que eu vou fritar Eu prefiro fazer o bife Eu prefiro fazer Com a farinha de rosca Porque eu acho que a casquinha Fica mais uniforme Pode ser que A última empanadinha Eu empane aqui na farinha panko Mas eu prefiro fazer A milanesa Eu prefiro fazer Com a farinha de rosca normal E sempre apertando assim, ó Porque aí adere bem na carne E não fica aquela casquinha solta E aí é só fazer isso Em todos os pedacinhos de carne Uma dica, gente Pra vocês não ficarem com o dedo Todo cheio de comida Não pega O bife com a mão aqui No ovo E depois pega ali na farinha Aqui eu uso o garfo Tá vendo? Que aí minha mão fica seca E aí eu só pego a farinha Ó, gente Agora Eu vou untar aqui a forma Com óleo, tá? Se você quiser pode untar com manteiga Com o que você quiser aí Mas eu vou untar com óleo Que é pra não grudar o empanadinho Coloquei uma quantidade generosa E eu tô com dó do meu forno Porque meu forno foi lavado O Marcelo tá dançando aqui Que tá fazendo até reflexo na luz De pijama Ai, que besta, gente Ó, bem untadinho aqui, tá? Vou espalhar bem aqui os bifes Lembrando, não coloque um por cima do outro E os bifes ficam grandão Porque a gente vai apertando Pra aderir a farinha neles E aí eles vão ficando bem grandão Ai, minha boca tá salivando já Ó, gente Mais uma forma aqui Untadinha também O bife aqui em cima Aí aqui onde a gente vê Se tiver espaço, ó Sem a farofinha Aí a gente pode vir aqui E colocar Chega na hora do almoço Quem que almoça? Comendo bolo o tempo todo Sem parar Desenfreadamente Tá gostoso, né, amor? Gente, esse bolo é muito fofinho Ó a Lorena chamando por isso Ó E ele bota a cadeira ali, ó E senta ali, tá vendo? Pra ficar me fazendo companhia Porque ele ainda tá de pijama Então vou fazer aqui Uma saladinha Eu já deixo os alfaces, ó Tudo lavadinho Pra ficar mais prático Então vou fazer uma salada bem Gostosinha pra gente Eu não tenho mais folhas A não ser O alface Então vamos colocar aqui alface Jogar aqui por cima também Algumas azeitonas Aí vou colocar aqui também Uns pedacinhos assim De queijo Que queijo na salada também Dá um gostinho bem bom Ó, gente Aí eu fatiei aqui também Pepino E cortei Um pouquinho de tomate E aí agora a gente vai Agregando aqui Pra ficar uma saladinha Bem gostosa Ficar uma salada bem vistosa Aí agora Peguei croutons aqui Pra testar Pra ver se eu coloco lá no empório Ou não Pra ver se é gostoso Gente, olha só Ficou pronto Já experimentei Aliás, tô aqui mastigando A casquinha ficou bem crocantinha Bem gostoso Pra aquele dia que você tá com vontade De comer um empanadinho Não quer sujar o fogão inteiro de gordura Olha isso, gente Maravilhoso Então bora colocar lá na mesa Vou colocar aqui um raminho de tomilho Pra perfumar E pra ficar bem bonito Simples e gostoso Vamos lá Pronto, minha gente Olha só Pena que aqui na câmera Não sei se tá mostrando realmente Como tá Tá bem bonito Ficou muito cheiroso Coloquei aqui a folhinha Vocês viram, né? De tomilho Um raminho Fiz um molhinho de mostarda e alho Pra comer junto com a nossa saladinha E um arroz branquinho E até que o almoço não saiu tão almojanta Porque olha só Três horas da tarde Até que não tá tão ruim hoje, né, minha gente? Bora comer Bora comer, gente Bora Vamos O Marcelo tava jogando aqui com a Lorena Vamos almoçar Vamos almoçar, minha gente Bora, 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 bora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu tô doida esperando esse filme sair, saiu. E a gente vai assistir agora pós-almoço. Então, bora. Espera que uma menina... Vem aqui do meu lado. Do nada, uma menina surgiu aqui, gente. Toda trabalhada na perfeição, nos pincéis de sereia dela. Toda maquiada, né filha? Você passou a sombra também? Passei. Deixa eu ver, fecha o olho. Nossa, minha gente. De um lado eu passei, mas é como demorou. Eu já passei mais camadas desse lado. Aí eu peguei o roxo, tirei um pouquinho do excesso e eu fui passando. Filha, tá perfeito. E esse batom? Você não borra, né filha? Tá perfeita. Você tá linda. Olha, gente, como ela tá linda. Tá toda bonequinha pra ficar com a mamãe na sala, né filha? Tá linda. Dá até vontade de dar uma voltinha na rua, né? Uhum. Toda arrumadinha assim. Mas pode? Não. Então vou me esperar, né? Uhum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, olha só Estou belíssima maquiada Que a Lorena me maquiou Marcelo trouxe as loucas pra cá Mas ainda não colocamos pra lavar não Hoje a gente tá com preguiça E vocês viram que eu comprei Um monte de pinhão, né Vou colocar aqui agora pra cozinhar Que a gente vai assistir filme E daqui a pouco Quando este pinhão estiver cozidíssimo A gente vai Comer pinhão Que é um vício, né Você come um e você quer comer 20 Então vou colocar aqui pra cozinhar E aí E aí E aí Minha gente, bora deitar Marcelo foi pro banho Lorena já foi deitar Morilo já foi deitar E eu vou arrumar aqui o quarto Pra gente deitar agora também Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse fim de semana com a gente Foi um fim de semana bem gostoso De família juntinha Muita comilança E é isso Assisti o filme, gente A Mulher na Janela Muito bom Dá pra passar uns nervoso Tá No começo você fica meio confuso E você fala Ué, mal ué Mas é bom Assistam aí Depois vocês me contem O que vocês acharam E o outro filme Que a gente estava assistindo Eu acho que Eu nem falei o nome aqui Mas era Abra Cadabra Da Disney A gente assistiu Com a Lorena E eu amo É um dos filmes Que eu mais gosto da Disney É um dos meus filmes favoritos E é isso, minha gente Não esquece de curtir De se inscrever Se ainda não é inscrito Me conta aqui embaixo Se você já fez Bife assim Do jeitinho que eu fiz hoje Pro almoço Ficou uma delícia Mas da próxima vez Eu vou fazer outras adaptações Pra ver como é que fica Pra ver se fica ainda mais gostoso Que eu gosto da carne Mais mal passada E do jeito que eu fiz A carne ficou muito ao ponto E eu Eu particularmente Não sou muito enxergada Mas ficou muito bom Enfim, minha gente É isso Um beijo grande Até o próximo vídeo E tchau 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 E tchau